Oi gente, mexendo aqui nos meus arquivos, achei esse vídeo, um vídeo antigo, do ano passado, quando essa praça Silviano Brandão recebeu uma reforma e ficou linda, ali do registro. Só que eu não havia mostrado e eu resolvi mostrar pra vocês quando nós tínhamos liberdade de andar pelas ruas e dizer que esse vídeo é antigo e que em nome de Jesus tudo vai voltar ao normal. Então, fique em casa, mas fique com esperança porque Deus está no controle de tudo e estamos em quarentena. Eu preciso de você, mais que tudo Eu preciso de ti, preciso de você Mais que tudo Para tudo Para dizer Que eu preciso de você Que eu preciso de você Que eu preciso de você Mais que tudo Que eu preciso de você Do tamanho de você Do tamanho de você Do tamanho de você Olha aí pessoal, as mesinhas aqui elas tem um tabuleiro para jogar dama, jogar xadrez Olha aí tabuleiro, tabuleiro para jogar dama nas mesas Então tá aí pessoal, inauguração da praça Silviano Brandão, na cidade de Viçosa em Minas Gerais, a praça principal da cidade, a praça central. E foi totalmente reformada e está sendo inaugurada na manhã deste dia 29 de junho de 2019, sábado. Praça tá bem cheia Jardim 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 Ali a estátua do ex-presidente Arthur da Silva Bernades, que é nascido de Viçosa Que foi presidente lá na época da República Velha, muitos anos atrás Ali é a casa onde ele viveu Que hoje é o Museu Arthur Bernades E aqui é a estátua dele Ali é a fonte luminosa Nossos problemas de arte e cultura Aqui pessoal, o jardim, olha o jardim como é que ficou bonito Jardim florido Ao fundo ali também tem um parquinho Um playground para as crianças brincarem, né Aquela fonte ali ficou muito chique, né Aquela fonte de água Então aqui é a praça central principal da cidade de Viçosa Aqui é o parquinho onde as crianças ficam brincando, olha aí não tinha esse parquinho aqui não Foi inaugurado aí também um playground Espaço para as crianças brincarem O gramado, o jardim Ficou bonito, viu pessoal Tenho muitas lembranças dessa praça aqui As festas ali da paróquia Santa Rita de Cássia Na época nós professávamos a fé católica, né Os meus pais vinham aqui em festas da igreja, Semana Santa E eu era criança, me lembro muito dos carrinhos de pipoca aqui Como tem um ali, olha ali, né Carrinho de pipoca Então tenho muitas memórias aqui É isso aí pessoal Eu preciso de ti Preciso de você, Deus Mais que tudo Mais que tudo Bato tudo pra dizer Que eu preciso de você Mais que tudo Deus Vem me esterre de ti Até transbordar Senhor Deus Vem me preencher Há um vazio dentro de mim Do tamanho Do tamanho Do tamanho De você Deus Vem me encher de ti Até transbordar Senhor Deus Deus Vem me preencher Pois há um vazio dentro de mim Do tamanho De você O vazio de alegria só tu podes preencher Vem me preencher Meu vazio de esperança só tu podes preencher Vem me preencher O vazio de paz De amor Só tu podes preencher Senhor A fome que eu tenho em minha alma Deus Vem me preencher Deus De ti Até transbordar Senhor Deus Vem me preencher Há um vazio dentro de mim Do tamanho de você De ti De ti preciso 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 Mais que tudo Mais que prata e ouro Vem me preencher De ti preciso De ti preciso Peencher De ti preciso Amém.